A economia de água é um constante desafio para os mercados de alimentação e hospedagem. Com o crescente cenário de seca em diversas regiões e o constante aumento do preço da água disponível, o uso racional desse recurso não pode ser ignorado. As cozinhas são responsáveis pela maioria do consumo de água dentro da operação de um restaurante. Estudos recentes mostram que você pode economizar mais de 860 mil litros de água por ano simplesmente usando uma lavadora automática ao invés da pia. Lavadoras usam em média um sexto do volume de água comparada com a lavagem manual de louças. Ecolab fornece um programa abrangente de locação de máquinas de lavar louças. Com ele, você conta com a mais avançada tecnologia para lavar e higienizar corretamente louças e talheres, ajudando-o a economizar água, tempo e trabalho. Além de suporte com serviço emergencial, manutenções e equipes altamente treinadas. Contate um representante Ecolab para saber mais sobre o programa de locação de lavadores de louças e outras dicas para economizar água e atingir os melhores resultados com os menores custos possíveis. Produtos e serviços inigualáveis que você pode confiar.